A palavra de vida eterna do Evangelho de São Mateus capítulo 23, versículos 1 a 12. Naquele tempo Jesus falou às multidões e aos seus discípulos. Os mestres da lei e os fariseus têm autoridade para interpretar a lei de Moisés. Por isso, deveis fazer e observar tudo o que eles dizem, mas não imiteis suas ações, pois eles falam e não praticam. Amarram pesados fardos e os colocam nos ombros dos outros, mas eles mesmos não estão dispostos a movê-los nem sequer com um dedo. Fazem todas as suas ações só para serem vistos pelos outros. Eles usam faixas largas com trechos da escritura na testa e nos braços e põem na roupa longas franjas. Gostam de lugar de honra nos banquetes e dos primeiros lugares nas sinagogas. Gostam de ser cumprimentados nas praças públicas e de serem chamados de mestre. Quanto a vós, nunca vos deixeis chamar de mestre, pois um só é o vosso mestre e todos vós sois irmãos. Na terra não chameis a ninguém de pai, pois um só é o vosso pai, aquele que está nos céus. Não deixeis que vos chamem de guias, pois um só é o vosso guia, Cristo. Pelo contrário, o maior dentre vós deve ser aquele que vos serve. Quem se exaltar será humilhado e quem se humilhar será exaltado. Caríssimo irmão, caríssima irmã, como é arriscado você ter funções de liderança na igreja, na sociedade? Como é perigoso? Como pode acontecer das pessoas se deixarem cercar de honras, de privilégios? E nós corremos esse risco. Também o bispo corre esse risco. Mas qualquer um de nós, se não estiver atento, pode colocar tudo a perder. Deixando-se acocorar por tantos elogios, por tantas palavras, e perdendo este rumo do único senhorio de nosso Senhor Jesus Cristo. Este é o desafio. E nosso senhor nos coloca com toda clareza a escolha a ser feita. Quem se exaltar será humilhado, quem se humilhar será exaltado. Colocar-nos à disposição para sermos semelhantes àquele que veio, não para ser servido, mas para servir. E ele que é o mestre, e que veio em nome daquele que é o Pai. Que o Espírito Santo nos conduza para vivermos neste espírito quaresmal, a escolha do caminho do serviço e da humildade. Palavra de vida eterna. Palavra de vida eterna.